A CIDADE NO BRASIL 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 E por é um dia E um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Se isso é um dia Para você tuber Para deultural Para mim Um dia Um dia Um dia Que faz Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho